Música Foi quando descobriram o minério de João Paulo Da Serra da Areia Ele chegou lá em Boa Vista Ele gostava de dizer umas coisas logo em cima da bucha Aí ele chegou, botou as selas no chão Pra entregar No dia de domingo Aí chegou um bocado de gente e disse Mas Zé Tomé, você soube que João Paulo da Terra da Areia está podre de rico Ele disse, mas vocês são muito bestas Dá valor a dinheiro dos outros, só isso pra ele É mesmo, tem gente que faz questão de enaltecer o que Agora só deixa três coisas na família Se ele não souber fazer E o que é? Desunião, briga e intriga Por isso que eu sou satisfeito com ilusão e realidade E você tem duas propriedades, Zé Tomé, disse Uma pessoa que eu vivo em cima dela chama-se ilusão Eu não sei se eu vou viver um ano ou dois ou dez ou cinco Eu sei que eu vivo em cima dela iludido Essa é a ilusão É a ilusão E a realidade é no cemitério de solidário Eu nem alugo, nem vendo, nem arrendo Que é pequeno, estreito e apertado E eu só vou pra dentro dela porque os outros me levam E que vai, vai, né? É, eu vou porque os outros me levam É verdade E é verdade, é a realidade da vida Ô Paulo, naquele tempo, eu acho que foi da sua época de garoto A Fazenda Segura era uma das grandes fazendas da região, né? Era, era uma grande fazenda Era, muito grande Muito falada Era, muito falada Que meu avô contava muita história Que era muito gado Diz que muito gado Muito bode naquele tempo Diz que carro de boi Você, você viu falar Quando o pai de Ginu Era, era para aqui em solidariedade Ele dormia aqui pra ir pra Boa Vista Celebrar a missa em Boa Vista Andava de cavalo nesse tempo Andava num cavalinho O cavalo era de senhor gom E era O senhor gom era o gerente desse senhor gom Era, que morava na Olinda Na Olinda Sim Aí, ele vinha num cavalinho embaixo Ele dormia aqui Era Porque ele gostava de trazer um litro de cana, né? Gostava Gostava da corona Aí dizer Que meu pai era com o pai dele Aí ele sentava assim Aqui, naquele tempo não tinha energia nem nada Aí ele dizia Começando a conversar Aí dizia com o pai da Afonso Ele era o padrinho de uma irmã Ele dizia com o pai da Afonso Eu posso tomar uma? O pai disse até duas Se o senhor quiser Aí ele botava no litro Ele ia celebrar a missa em Boa Vista Ele dormia aqui Aí saia, celebrava a missa Voltava e almoçava aqui E era Almoçar já era certo Era certo Que o de lá da missa em que ele celebrava a missa no Bom Sérgio O carralho era de João Osório E era De João Osório O carralho encadão, bacheiro Aí João Osório mandava Ir levar na rua Ele vinha pra celebrar a missa Já pensava Era no tempo que o padre era próprio Que andava a cavalo É, o padre andava a cavalo nesse tempo Andava só ou andava com alguém? Andava com o sacristão Sacristão aconhendo ele Que o sacristão de Padgino Você sabe que era Edmilson de Bodegueiro Já era Edmilson Era Sim, rapaz Edmilson num burrinho velho Pode perguntar a ele Se ele não se lembra Ah, rapaz E ele E Padgino no carralho Que era Ele ia celebrar a missa em Boa Vista Saia daqui cedinho Celebrar a missa em Boa Vista Voltava e almoçava aqui Pra poder ir pra soltar Já pensava Pai da Rafa dos animais aqui O carralho e o burro Sim Pode perguntar de mim Porque eu acho que ela ainda se lembra Ainda se lembra Você sabe quem foi o padre Antes de Padgino? Foi Biapina, não foi? Ou não? Não, acho que não Biapina foi quem fundou a cidade Eu não sei Nesse tempo os padres Chegavam numa cidade dessa E viviam até morrer Era Não tinha essa história De mudar não Porque você sabe que Quando o Padgino veio Quando o padre Biapina O padre João O padre João veio Era o padre Ginu Era Ele veio pra Meio debilitado O padre Ginu tinha o cabelo Meio grande O padre João Sim, o padre João Eu lembro dele com cabelo grande Me lembro Aí Ginu castrou Botou um revólver na cintura Pra matar o padre João E foi? Foi Aí ele disse Eu pensei que a cidade Tinha um padre É um negro Aí o padre Ginu Fez O padre João Ele cortava a fala No estante E foi O padre João Era bem bravo Quando era jovem Puxou o revólver O padre João Só fez pegar ele no braço E botou ele pra fora da igreja E foi Foi Ginu castrou Era uma figura bem folclórica Era Era Metida Arroentos Qualquer coisinha Ele puxava o revólver Diz que era bravo Era 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 outra fazenda grande Naquela época Não era Era Como era o nome? Era o Stanque? Era Era Espírito Santo Espírito Santo Era porque era de Doutor Antônio O pai de Eleodoro Sim Um pedaço Um pedaço E o outro De Que eu acho que Onde hoje Era de Eleodoro Era de Daquele É de É de Arimaté Rocha Arimaté Rocha É Ela é de Leodoro Coutinho Que era Que eu não sei Herdeiro de Doutor Antônio Eu não sei se Se ainda tem gente De ginu No Espírito Santo Eu acho que ainda tem Alguém que toma conta De alguma coisa Por lá Ô Paulo Você conheceu Doutor Antônio Coutinho? Conheci Conheci Ainda Meu pai levou Pra fazer consulta Com ele Ia lá pra fazenda E ele recebia As pessoas Recebia lá Naquela época Tinha linha de ferro Era Tinha linha de ferro Era distante demais Tinha linha de ferro Tinha tudo Era Que você sabe Que eu na minha opinião Que eu não sei de nada Que eu sou analfabeto Eu não sei de nada Mas Foi o maior erro no mundo Foi aquela linha de ferro Ter se acabado Ter se acabado Foi Era um progresso Muito grande O final de Chico Fialho Tinha um caminhão Que era quem botava água Nessa região Vinha da estação E era? Era Chico Fialho Era Chico Fialho Que era casado Com o tio Que era o Benam Irmã de minha mãe Eu não cheguei a conhecer Ele pessoalmente Não Assim Via de longe Mas cheguei Que você Ele deixava na estação Ah O pai Chico Fialho Botava em quatro cantos E era Já tinha carro-pipa Nesse tempo Não Era em seis tambores De ferro No caminhão velho No caminhão velho Da cabina de madeira Quem virava esse caminhão Ainda era até Caminhão com manivela Só era tilisco E era? O motorzão dele Era deste tamanho Só quem virava era tilisco Tilisco tinha força Tinha os braços Tinha Porque eu me lembro muito A carroceria de madeira Quando Chico Fialho Entrava dentro Aí tilisco E tilisco Pegava peso de algodão Naquele tempo Eu cansei de botar Mas um bocado de gente aqui Ver tilisco pegar Sessenta, oitenta sacos Carregando Esse caminhão Velho de Chico Fialho Ou a caminhoneta velha De Zervão tinha Sim Que batista de Zervão Carregou muito algodão Sim Aí era aquele saco Não se lembra daquele saco Não se lembro Que chamava de estopo De algodão Era Estopo de algodão Era muito bonito Tinha um tio meu Que morava aqui na Astumé Ele encheu esse quarto aqui Da minha casa Pro cima De algodão De algodão As grandes produções de algodão Era Aí tilisco Pegava Sessenta, oitenta sacos Que eu cansei de vir aqui no Saipende Na Maiada Botava o saco onde era tilisco que pegava Era um homem Um homem pra ter força Tinha muita força Tinha Ele tinha os braços Era Ô Paulo Você Foi do tempo em que se produzia muito algodão nessa região Seus pais, seus tios Era a que nem de Rastora Era a aposentadoria de hoje Que você Você cansava Que era Era Zé João E Luiz Joaquim Os compradores Os compradores E aí Paulo Geralmente o agricultor Trabalhava Suas roças de milho Feijão E algodão Era E algodão Aí Eu aí cansei Sem tomar A cansei Muito tempo Muito Muito Se despalhava o milho Botava dentro de casa De burrava numa pedra Eu nem lembro disso Que a gente Manual era Aqui tinha um Inácio grande Que era a irmã do Zé Fá Grande Conhecia ainda Que morou em Pedra Vermelha Sim Aí Quando Zé João Foi prefeito Aí o pai falou Em 62 Com Tiseca Pai falou com Tiseca Para levar ele Para dar um jeito Na perna dele Aí toraram a perna dele Em 62 Em 62 Aí ele era a máquina De buiámino nessa região Era de buiára Ele de buiára Um depósito de milho Numa pedra Ele era chamado Para debuiar o milho Era a máquina da região Era ele Já fiz Você despalhava o milho E chamava ele E chamava ele Eu cansei de ver Esse quarto aqui Cheio de milho Ali na casa de Leôncio Cheio de milho Cheio da espiga de milho É Aí ele Nós despejava Chegava com o saco De meio despalhado Aí despejava Para cima da janela Aí ele era De buiára Todo dia De buiára Depois de 50 Era velho Trabalhador Era trabalhador Era trabalhador Ô Paulo E as panhas de algodão Naquele tempo Era manual Era manual E fazia com o indiastora Todo Todo O plantado O agricultor Quem não tivesse Família para colher Tinha os outros Tinha a confiança Do trocar do algodão Sim Que o comprador Do algodão Fornecia Porque já sabia Que tinha o algodão Era certo No final do ano Era certo No final do ano Aquilo ali Era de agosto Para setembro E o final De setembro Eu digo logo A realidade da vida O final de Zé João Foi muito bom Para o povo da região Do Manete Souza De todos os agricultores Sim Que ele fornecia O dinheiro Para pagar Os trabalhadores E quando O cabra retornava Com o algodão No final do ano No final do ano Quando vendia Porque o algodão Só vendia uma vez Era só vendia uma vez Você juntava O algodão Mocó Era o algodão Mocó O algodão preto Caros preto Era caroço preto Aí Vinha Levava Para a rua Sim Aí você trazia o caroço Ah era Para plantar de novo Para plantar E dava o gado Ah dava o gado Que não existia Torta Ah entendi Dava o caroço Inteiro Dava o caroço Inteiro E era rapaz De ração Como ração Porque você viu Fala em gamela Conhecia as gamelas Tinha um senhor Feita de De umburana De umburana De Mulungu De Mulungu Era Aí tinha Antônio Emiliano De Boa Vista Que era Era um muito experiente Tudo que ele dizia Eu vi muita coisa Quando eu era pequeno Ele contar em Boa Vista Eu comecei Eu andei Doze anos e seis meses Mas o final de Chico De Paulo De Paulo De Paulo Para Boa Vista Com quatro caixões de queijo Que você Não sei se você já viu falar Que em Boa Vista Era a região Que vinha de queijo Era a região Do leite e do queijo Comprava Tinha os compradores Nós levávamos Um caixão de queijo De Antôndé Um de Paulo Dé Um da lanchinha Onde hoje é de Zé Orió E outro daqui Queijo de manteiga Ou de coalho Queijo de coalho De coalho Aí nós levávamos Para Boa Vista De dois jumentos Aí eu andando Marroquina Tinha com o Dei Quando foi em 64 No dia Quatro de Maus De 64 Deu uma chuvada Da metade do caminho De Boa Vista Para lá Aí Lá vinha Os jumentos Nós Tinha dois jumentos Um Chico dando uma boa E outro Tinha dois jumentos A lama Estava no peito da perna Isso era uma estrada Uma vareda Que não tinha estrada Quase Essas estradas de hoje Aí Quando nós chegamos No riacho Que chama o riacho Cruz Bredo Que passa para Fazenda Detonho Fernando Estava de barreira a barreira Aí Chico Dei disse Vamos aguardar aqui um pouco Para baixar a água Era Chico Dei ou era Antoio Dei? Chico Dei O pai de Antoio Dei Ah o pai de Antoio Dei É o avô de Paulo O pai de Paulo Dei E avô de Paulo Dei Aí chegou Anorato De Mané Minô Empurrando Duas bicicletas Anorato com os queijos No bagageirinho Da bicicleta Empurrando as duas bicicletas Que não podia andar na lama Aí ele botou a mão na minha Aí Chico até foi e disse Eu não vou ver não Mas Paulinho vai ver Um troço desse com motor Parecido com uma bicicleta Um motor e um farol Para chamar a besta e a fera Dois só Que era a moto Que era a moto Para acabar sossego de pai e mãe E muita mocidade em cima dela Vai se acabar em cima dela E é verdade E está acontecendo hoje Aí eu fiquei com aquilo na cabeça Aí bem Cheguei em Boa Vista Fizemos uma feira Fizemos queijo Fizemos uma feira Que comprava queijo Para Recife João Pessoa E Campina Tudo era lá Comprava em soldado Era em Boa Vista Era quatro Quatro compradores de queijo Sim Aí Estava Antônio Emiliano Que era o pai de Zé Marino de Boa Vista Eu já lhe contei essa história Mas vou contar de novo Pode contar Aí ele Me contou Aí chegou Que era em 64 Que era na revolução Era no tempo da ditadura Da ditadura Aí pretende Antônio Engrande Que era meu primo Chegou e disse Antônio Engrande Tu assiste o A Voz do Brasil A Voz do Brasil Naquele tempo era a Voz do Brasil No rádio de pilha Era Aí Antônio Engrande Aí Coisa disse Não Não assisti não Não sei o Emiliano Mas sabe que o mundo vai ser a cabelo Isso faz nada Isso é conversa Só Deus é quem sabe Agora eu vou lhe dizer uma coisa O que é? Quando a teia de aranha Tomar conta do mundo Vocês vão botar o professor Da maldade dentro de casa Aí eu disse O que é a teia de aranha? Isso é um troço que vem para dar energia E o professor da maldade vai ser um troço assim Para você ver o que é bom Poucas vezes Eu quero vir ver o dia todo Mulher nua Homem assaltando Mostrando revólver e tudo Sabedoria Aí ele foi e disse Aí pretentou em grande Ah, tu está aí conversando besteira Aí ele disse Eu não vou ver não Esse menino é meio curioso Eu tinha 10 E ainda não tinha nem 10 anos E ele se conta na história Aí ele disse Ele é meio curioso Aí ele está prestando atenção Aí era o avô de Margarete Era Agostinho Pereira Tinha uns 8 ou 10 homens velhos Era Lumico Que era o dono da bodeguinha Que naquele tempo você Para fazer uma feira era a vida inteira Que era no tempo de papel Não tinha coisa plástica Era tudo na granete Era Medias em cu, em litro Era Aí tinha um velho em Boa Vista Que chamava Paulo Lebre Ele era quem fazia as costuras no papel Que dava trabalho Você desmanchar As embalagens As embalagens Aí Antônio Emiliano foi e disse Olha De 2020 para frente Aí chega uma epidemia Que vai morrer gente De rumo que nem bizuro Quem for vivo vai ver Aí eu fiquei com arquivo Aí ele disse Eu fiz um empréstimo no banco Em 58 Aí Naquele tempo o fiscal de banco Vinha para as portas Aí ele estava com 4 vacas 4 vaquinhas comendo Caroste e Gudão Em 4 gamelas Essas gamelas foram feitas Por Chico Maurício O pai de O sogro de Paulo Lebre E era? Era Ele fazia gamelas Fazia gamelas Sim Que Antônio Emiliano disse Me arrume Aí Chico Dé foi e mandou Fazer 5 gamelas De 6 gamelas De mulungu Aí deu a ele Foi Zé Novo Quem foi levar Zé Novo foi Tanger 7 burras Aí foi levar Levou as gamelas Que ele foi buscar A caleça desse grupo Aí Antônio Emiliano foi e deixou 4 paivacas comendo Caroste e Gudão Uma Para lavar os peques Nem dizia ele Antigamente tinha Zé Lava aos peques E outra Para fazer queijo As gamelas Aí ele estava As 4 vaquinhas comendo Caroste e Gudão Nas gamelas Chegou o cabador fiscal Do banco Logo cedo Bom dia Bom dia Cadê o dono daquele Ele disse Eu não conheço não Quem? O senhor não conhece O dono daqui não Eu disse não Que o dono daqui Está lá em cima Se fosse meu Quando eu morresse Eu levava Apenas ele permite Eu olhar e cuidar E cuidar É bem viu Isso é a grande verdade Aí ele foi e disse É porque eu vi o senhor Com a camisa rasgada Ele disse Acaba besta Vai lá naquele jipe Traz um livro Com o teu caderno lá E escreve Vai vir um antar De uma moda E um antar De uma loja Para a roupa rasgada Serem vendida Nessa loja Por essa Tardessa moda Era um homem Experiante Antônio Emiliano Ele dizia coisa Que você ficava Bicho E a gente está Vendo tudo isso E ninguém acredita Que eu não sei Eu não sei Que sistema Tinha os mais velhos Para dizer Sabedoria Sabedoria Porque Paulo Naquele tempo O homem Do campo E a maioria Era do campo Ele se ocupava Em viver E vivenciar A vida do campo É a vida do campo E ele prestava Atenção A coisa A natureza Ao clima Ao clima As plantas No vió No vió Tinha patada Para lá E não tinha água Não Era no rio Era no rio E só voltava E só voltava de lá Parida E era O secado Era bom demais Era um tempo bom Era um tempo bom Aí sei que era grande Mas tinha muito refrigério E não tinha devastação Que nem tem hoje É porque você sabe Que o bicho no mato É que nem dizer a história De meu avô Ele só em lambê Se vive É verdade Porque tem uma salambaia Uma folha de macambira O bicho come Tudo no mundo é refrigério Para o bicho Que é uma cimento Uma folha Porque hoje o mororó E depois que inventaram Esse corte de lenha Acabou refrigério Acabou muita cor Acabou as matas Originais Porque eu tiro aqui Pelo Lagedão Onde hoje é Do povo Da família Adalto Baibosa Eu conheço Lagedão O Lagedão Era uma propriedade Que o mororó lá Engordava gado A folha do mororó Quando tá caindo Aquela amarelinha Madura Madura Engorda gado O gado come Gado mateiro Entendi Que houve o sistema Da geração Da mosca do chifre Eu perguntei A doutor Paulo De Campinas Não sei quem é Aí ele disse Meu amigo Tem duas coisas Que prejudica A geração Da música do chifre Aí eu disse O que é Ele disse O ser humano É quem é o culpado Porque você vê Um plantio de batata De tomate Água Com o veneno O enrola bosta Morre Que o enrola bosta É que nem a ticaca A ticaca é onde o gado caga Ela urina em cima da ticaca Da merda Com licença da palavra Da merda Que nem diz E não gera a mosca do chifre Porque o enrola bosta Mistura com tudo Que hoje não tem A cadeia Você chega Na propriedade Hoje num campo É muito difícil Ter enrola bosta Aí ele dizia Ele disse A mim Doutor Paulo Que você vê Chegar numa beira d'água Onde tem um plantio de tomate Arruma E enrola bosta Que tem morto Que vem beber a água E morre E morre Entendi É Quer dizer É o homem degradando A natureza O homem é que é degradando A natureza Através da modernidade É